Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou Porque na verdade não é que eu cheguei a ser E quando parte, deixei-me ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras pescidas pelo amor Lembranças contidas nessa sonha Eu chorei que lembro o quanto tempo faz Mas eu não esqueço de te ouvir demais Hoje nem no tempo consegui fazer Esquecer você Não gosto daquilo que se pode ser Teu amor foi mais do que se pode crer E nem no tempo consegui fazer Esquecer você E nem no tempo consegui fazer E nem no tempo consegui fazer Tentei ser feliz ao lado do céu 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 O que se pode ser, teu amor foi mais do que se pode crer Em nenhum tempo conseguiu fazer, esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu também fiz o que te amei demais Hoje em nenhum tempo conseguiu fazer, esquecer você Eu sou tudo aquilo que se pode ser, teu amor foi mais do que se pode crer Em nenhum tempo conseguiu fazer, esquecer você